Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos ao LeDecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no canal diversas ideias de decoração faça você mesmo em home decor. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu primeiro móvel reformado, tá? E é um móvel super especial. A cachorrada está vindo aqui participar do vídeo. É um móvel muito especial. A casa da minha avó por parte de pai. A minha avó faleceu há alguns anos, né? E a casa foi alugada. E a gente descobriu que essa casa virou um brechó. E mozão e eu, nós adoramos esse tipo de coisa, né? E logicamente a gente foi lá conhecer o brechó. E conhecendo lá, é uma casa bem grande, né? Me deparei com uma, uma não, né? Duas mesas laterais de madeira maciça com o pé torneado. Me apaixonei e acabei levando. E vou dizer para vocês que a outra mesa que ficou lá não demorou muito para a gente voltar e pegar outra. Porque o resultado dessa mesa pós-reforma ficou uma graça. Ela já era muito bonita do jeito que estava, né? Mas ela era uma madeira escura e eu queria que ela fosse mais clara. Eu queria um estilo de mesa farmhouse. E procurando mesas laterais no estilo farmhouse pela internet é muito caro. Então eu vi aí uma oportunidade de reformar essa mesa e transformar ela numa mesa farmhouse. E vou contar para vocês. Nem eu acreditei no resultado final dessa mesa. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal. É super importante, faz uma diferença enorme aqui para a gente. Bom, vamos lá conhecer a história dessa mesa? Como eu comentei com vocês, né? A casa que era da minha avó virou um brechó. Eu, mozão, e minha avó, mãe da minha mãe, né? Viemos aí conhecer o brechó. E não demorou muito, né? No meio desse monte de coisa que eu adoro, eu achar a pérola do dia, né? Que foi essa mesa com o pé torneado. Tive que levar, né? Não teve como. E aí, não aguentei, né? Assim que eu tive uma brecha para começar a trabalhar nela, eu comecei. E isso foi durante a semana à noite, né? Não era interessante fazer isso à noite, mas eu queria começar e foi por aí. Eu comecei passando um produto removedor de verniz, tá? Eu peguei um removedor pastoso. Não é um produto muito legal de utilizar. Ele tem um cheiro bem forte, então precisa usar máscara, precisa usar proteção. E eu fui passando com esse pincel em toda a mesa. Como eu nunca tinha usado, passei um pouco com medo, porque eu não sabia como é que funcionava, né? Eu só sabia que eu tinha que passar e deixar agindo na mesa. E foi o que eu fiz. Eu não tinha um tempo prévio, eu fiquei observando, né? Passei no tampo e nas laterais dele. E eu fui deixando agir com o tempo para ver como é que ia agir o produto, né? Depois de um tempinho ali do produto agindo, eu percebi que o verniz começou a soltar em alguns pontos. E eu fui testando passando o raspador, né? E ele foi realmente soltando. E eu vou confessar para vocês que é gostoso arrancar o verniz da mesa. Dá uma sensação de limpeza. Não sei explicar para vocês, tá? Ele realmente vai soltando todo o verniz. Como eu estava com receio nessa passada desse produto da mesa, eu percebi que eu podia ter deixado agir mais um pouco. Teve vários cantos ali que o verniz não tinha soltado ainda. Então, eu fui terminando de passar o raspador em toda a mesa, né? Para ver como é que ia ficar o resultado final do tampo. E se fosse o caso, eu passar mais uma vez o produto no tampo. Olha que legal como sai o verniz. Teve alguns pontinhos que não saíram, né? Então, eu limpei toda a mesa, passei o produto de novo, né? E deixei agir novamente para terminar de tirar todos os pontos ali que ainda estavam com verniz. Teve muitos pontos aleatórios que o verniz não saiu. Então, eu acabei repetindo o processo, né? Então, na próxima, eu já sei que eu posso deixar um pouco mais de tempo ali, que não tem problema. Que o produto vai tendo o tempo dele para soltar todo o verniz. Mas eu confesso que foi gostoso tirar o verniz do tampo dessa mesa, viu? Foi uma sensação bem gostosa de descoberta, na verdade. Depois que eu terminei de tirar todo o verniz, né? Eu passei um pano com água raspa para parar o processo do produto, né? Como eu comentei, é um produto forte esse de retirar verniz. Então, eu tinha que limpar ele com água raspa depois para parar esse processo. E todo o verniz antigo aí da mesa foi tirado. Risquei alguns pontos ali com o raspador, mas tudo bem. Eu sabia que para o primeiro móvel reformado não ia ficar perfeito, apesar de eu ter curtido muito aí o processo. Depois disso, eu peguei e deixei para o dia seguinte, né? Limpei a mesa para finalmente começar os trabalhos na parte de baixo da mesa. E ali a primeira surpresinha da nossa mesa, né? Um dos cantos da parte de baixo estava batido. Então, eu terminei de tirar esse canto batido, passei um estilete ali para já terminar de arrumar. E fiz um acabamento com massa para madeira, né? Eu já passei uma massa para madeira ali, deixei secando bem para depois eu poder uniformizar esse cantinho aí que estava machucado no final das contas. E com a massa bem seca, né? Veio o terror dos vizinhos, a lixadeira. Peguei minha lixadeira com uma lixa fina e passei aí no cantinho para uniformizar essa massa e deixar o cantinho da nossa mesa ok para poder começar a pintar. E chegou a parte que eu fui com a cara e a coragem. Eu queria clarear o tampo da mesa, lembram? Então, eu peguei água sanitária e fui passando no tampo da mesa. A água sanitária, ela clareia a madeira. Eu só não sabia quanto tempo tinha que deixar a água sanitária agindo em cima do tampo, né? Vocês podem ver pelas fotos que eu passei uma camada grossa de água sanitária e a tinta foi soltando. Olha a minha surpresa quando eu coloquei a mesa para secar a cor que o tampo ficou. Eu fiquei assim boba, clareou muito. Confesso que eu fiquei com medo de estar estragando a mesa, tá? Mas como eu não queria uma madeira escura, eu não podia ir contra o que eu estava querendo, né? O que estava na minha cabeça de ideia para essa mesa finalizada. Então, eu segui em frente. Passei uma lixadeira com lixa fina no tampo só para tirar qualquer imperfeição que tivesse, né? Mas ela estava perfeita. E eu já queria ver que cor realmente esse tampo ia ficar, né? Então, eu peguei cera de carnaúba e passei no tampo da mesa porque a cera, ela iria reidratar a madeira. Então, daí eu ia saber exatamente a cor que ia ficar. E para a minha surpresa, eu sabia que eu queria clarear a madeira mas eu jamais ia imaginar que aquela madeira avermelhada ia ficar exatamente da cor que estava na minha cabeça para essa mesa. Ela ficou... a cor da madeira ficou perfeita do jeitinho que eu estava querendo. Fiquei, assim, muito, muito feliz com o resultado final aí da parte da madeira da nossa mesa. E Mozão e eu fomos comprar tinta, né? Para pintar a parte de baixo da mesa. E eu sabia que eu queria um esmalte à base de água. Eu não queria utilizar nenhuma tinta à base de solvente. E, ó... graças a Deus, né? Existe esmalte sintético à base de água no mercado fácil agora. E eu fui atrás de um branco, porém, quando eu cheguei lá eu vi uma cor que me agradou muito, que foi o platina. O platina é um cinza esverdeado. O que você achou desse aqui, ó? Bonito. Gostei desse aqui. Eu gostei desse e gostei desse. Esse aqui. Tá bom. Esse aqui é muito amarelado, eu não gosto. Tá. Legal. Esse aqui. Que é essa daqui, né? É platina. Tá. Patina. Passei uma lixa fina no pé da mesa só para dar uma leve aderência na madeira para receber a tinta, né? A madeira estava perfeita, não tinha nada, assim. Era só para dar aderência na tinta mesmo. Tirei o pó e comecei a pintar, tá? A pressa inimiga da perfeição, tá? Eu não vi que tinha que diluir esse esmalte sintético com 10% de água. Então eu usei ele puro, tá? Não foi ruim, não senti diferença nenhuma, assim, do que se eu tivesse diluído, tá? Provavelmente o que acontece foi que eu gastei mais tinta do que deveria na mesa, tá? Mas a cobertura da tinta era ótima. Só que eu já sabia que ia demorar um pouco para cobrir por conta da cor da madeira e da cor da tinta, né? A tinta era bem mais clara que a cor da madeira, mas tudo bem. Era só muita paciência ali, aguardar o tempo de secagem entre uma demão e outra e aproveitar aí todo o processo. Esse torneado é lindo e a cada demão de tinta que eu passava eu via o quanto estava realçando esse torneado a cor. Fiquei muito feliz aí com todo o processo e o resultado final dessa mesa. E olha a mesa farmhouse, já tá com carinha, né? Bem diferente do que quando a gente comprou lá no brechó. E aí foi fazer parte do processo, né? Esperar aí a secagem entre uma demão e outra. Demorava um pouquinho, né? Era de duas a três horas entre uma demão. Então era só ter paciência. Eu fui intercalando as demãos com pincel e com rolinho, né? O rolinho ele preenchia melhor o fundo, mas era ruim para o acabamento dos cantos, né? Então eu fui intercalando uma demão com rolinho e uma demão com pincel para ver se ia fechando mais rápido aí o fundo. E olha como foi ficando bonita essa mesa. Virei ela para passar a tinta na parte do fundo também, né? Eu sou chatinha com acabamento. Então eu virei ela de ponta cabeça para mexer embaixo também. E a cachorrada aí também fez parte do processo, né? Também queria participar da pintura dela. Quando já estava chegando perto da finalização dessa mesa, Mozão e eu voltamos no brechó a comprar a outra mesa dessa, tá? Tinha duas mesas. A gente comprou uma só. Mozão até tinha insistido para pegar as duas, mas eu falei que não tinha espaço. Mais cuspir para cima, né? Voltamos lá buscar a segunda mesa porque eu estava tão feliz com o resultado final. Estava ficando do jeitinho que eu queria e eu nem estava acreditando. Primeira reforma de imóvel, né? A gente nunca sabe como é que vai ficar. E nós voltamos lá comprar a segunda mesa para eu repetir o processo e ficar com as duas iguais, né? Inclusive, me contem aí nos comentários o que vocês estão achando da reforma dessa mesa, dos vídeos aqui do canal. Eu adoro saber a opinião de vocês. Estou muito feliz de dividir tudo o que está acontecendo aqui com vocês nesse novo canal. Várias demãos depois, olha como ficou a mesa. Ficou muito bonito, eu gostei muito do resultado. E para quem estava perguntando, eu optei pelo esmalte sintético brilhante. Eu achei que ia dar um charme muito especial nessa mesa. E eu amei o resultado final. Achei que super combinou com a cor que ficou do tampo de madeira. Fiquei apaixonada de verdade. E reforma da mesa finalizada, né? Nada como colocar ela num cantinho especial com uma decoração afetiva. O cantinho escolhido é o lado da cama do mozão, né? Ficou uma mesa de cabeceira para ele aí com elementos de decoração farmhouse, do jeitinho que eu gosto. Todos os elementos aí são baratinhos, tá? Nada é caro. Tudo muito acessível. As peças de MDF fui eu que pintei. Eu tenho um canal no YouTube de pintura em madeira. Quem quiser conhecer, convido vocês, tá? E ficou aí uma decoração super fofa, funcional e do jeitinho que eu queria. Nem acreditei a hora que eu montei a decoração. E o melhor de tudo, né? O mozão adorou e já está super ansioso aí para aproveitar o lado dele da cama com tudo organizado. Super legal, né? Inclusive, na correria para decorar aí, eu esqueci de mostrar para vocês qual era o móvel que estava do lado da cama do mozão antes. Eu acho que ele aprovou a troca. Não sei vocês. Esse era o móvel que estava do lado da cama do mozão. E com certeza eu vou transformar ele também numa próxima vez. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Bom fim de semana. E até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.